Bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Ricardo Ramos Filho, eu sou presidente da União Brasileira de Escritores. O prêmio Jucapato, essa belezinha que está aqui, desde a década de 60, vem sendo entregue pela UBR, pela União Brasileira de Escritores, para intelectuais, para pessoas que tenham defendido naquele ano as liberdades democráticas. Ele já foi entregue mais recentemente para Renata Palotini, Milton Ratum, Ailton Krenak, e a última a receber foi a cartunista Laerte Coutinho, que deveria hoje estar aqui, a tradição do Jucapato, que o último ganhador entregue o prêmio para aquele que vai receber no ano, mas a Laerte Coutinho está com Covid. Então, ela me mandou um texto para ler aqui para o padre Júlio. E eu queria também dizer umas palavrinhas que eu anotei. Nós estamos muito felizes hoje. Sabemos o quanto é difícil estar do lado certo da história. Olhando aqui e agora para a cruz, nessa missa de domingo, recordamos a luta dele, que morreu torturado nela para nos salvar. Tanto quanto o padre Júlio, ele também se posicionou ao lado dos pobres, desvalidos, menos favorecidos pela sorte. A luta cotidiana do padre Júlio é difícil e perigosa. Ele tem críticos ferrenhos, gente que acha correto comer carne banhada a ouro, ostentar vaidades, fazer pouco dos que quase nada possuem. Mas estamos aqui ao lado dele, solidários, unidos neste combate que é pelo bem. Ao receber o prêmio intelectual do ano, padre Júlio mostra a força do pensamento que é verdadeiramente humano. Com a votação expressiva tida, e é sempre bom respeitar os votos, nada mais democrático, nos traz a esperança de um mundo melhor, de uma nação mais fraterna. Mesma esperança de vida de uma outra eleição recente. O Brasil tende a se recuperar de um tempo muito difícil. O amor vingará. Com todos os significados que a palavra vingar possa ter. O amor irá vingar. Viva o Jucapato, viva o padre Júlio Lancelotti. Eu lembro que o padre Júlio se une a outros religiosos que também receberam o Jucapato. Dalmo Dallari. Me ajuda a festa. Dom Paulo Evaristo Armes e o Frei Beto. O senhor é o quarto religioso a receber o prêmio e honra o prêmio. Laerte mandou a seguinte mensagem. Fico todo satisfeito em ver o Jucapato nas mãos do Júlio Lancelotti. Ele é um homem de quem cada gesto, cada palavra, cada oportunidade de agir vem no sentido de superar as coisas que nos separam. A lida dele não é para aumentar rebanhos, lotar igrejas ou para resgatar sentimentos religiosos. O que ele faz é nos pôr em contato com o difícil exercício da humanidade. Num tempo em que forças organizadas tentam mobilizar o que existe de pior nas criaturas, cultivando o ódio e o desprezo a quem precisa de ajuda. aprendemos a ver no Júlio um organizador de cuidados, um propagador do amor e também um mestre de obras capaz de elevar a marreta à categoria de ferramenta de humanização da cidade para demolir as pontas ferozes que mastigam a nossa carne. Parabéns, Padre Júlio Lancelotti. Laerte. Então aqui, em nome da Laerte, eu estou passando do Jucapato para o senhor. e também eu vou receber aqui a medalha do mérito legislativo e de direitos humanos, também agradecendo esta medalha que eu recebo em nome de todos os irmãos e irmãs em situação de rua. Bom dia, Padre Júlio Lancelotti. Bom dia a todos e a todas presentes aqui. Venho aqui em nome da Câmara Municipal de Adema, um pouco sem voz porque a madrugada na festa de Imanjá foi muito bonita na Praia Grande. Saudades ao pai Dênis e a mãe Kelly. queria saudar o senhor Pai Júlio Lancelotti, em nome de quem eu saúdo todos os sacerdotes, todos os presentes aqui. Para nós, da Câmara Municipal de Adema, é um prazer muito grande poder estar vindo até aqui hoje fazer essa homenagem num período num período onde, infelizmente, nós estamos tendo que combater forças que trabalham contra todo e qualquer direito que as pessoas tenham no seu dia a dia. Estamos num período, infelizmente, muito obscuro da nossa sociedade e é de fundamental importância que, em momentos como esse, nós possamos estar trazendo pessoas como o senhor, homenageando pessoas como o senhor que são imprescindíveis para poder garantir os direitos humanos de homens, de mulheres, de negros, de moradores de situação de rua, de nordestinos, de índios, de LGBTQIA+, que a gente tem visto se atacado todos os dias no nosso país. Então, essa medalha é um gesto simples, mas é um gesto de muito respeito pelo trabalho do senhor. O ano passado o senhor esteve conosco na cidade de Adema. Trago aqui um abraço também do nosso prefeito Felipe fazendo a inauguração do Centro Pop, que é um espaço que procura da visibilidade para aquelas pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade e aqui de público agradecer muito pelo trabalho que o senhor desenvolve e que outros padres Júlio Lancelotti possam fazer parte desse enfrentamento permanente que é a garantia dos direitos humanos no nosso país. Obrigado, padre. Obrigado mesmo.